Olá caros internautas, bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está vendo mais um vídeo do canal, deixe o seu like para ajudar o canal a crescer. Vinícius Júnior é coroado por Jornal Espanhol após a atuação de gala na Champions. Marca diz que o atacante brasileiro liderou o baile do Real Madrid. E o As usa a famosa expressão latina para definir a atuação do Camisa 20. Os dois gols na vitória do Real Madrid por 3 a 1 sobre o Liverpool nesta terça-feira. Rendeu a Vinícius Júnior elogios do Jornal Espanhol Marca. Em sua edição da quarta-feira, o brasileiro estampa a capa do periódico da capital com manchetes. Vinícius é coroado para o Marca. O Camisa 20 liderou o baile do Real Madrid no jogo de lida das quartas e finais da Liga dos Campeões da EUF. O outro grande jornal esportivo de Madrid, o As, usou o apelido do jogador para fazer um trocadilho com a famosa expressão latina vini vidi vice, vim vi e vincia. Atribuída ao imperador romano Júlio César do ano 47 a.C. Dois dos extraordinária atuação do brasileiro destacou o jornal As. Vinícius Júnior viveu o seu melhor momento na temporada, ganhando cada vez mais confiança do técnico Zeny Dinizidani. O brasileiro disputou 17 partidas das 18 do Real Madrid em 2021, sendo titular em 11. Recentemente, o jornal As chamou o atacante de talismã do time espanhol. Nos últimos 12 jogos, o Real venceu 10, todos com Vinícius Júnior em campo como titular. Com apenas um gol marcado, uma assistência nos três primeiros meses do ano, Vinícius Júnior vinha recebendo críticas ao seu poder de finalização, mas parece ter iniciado uma reação. Domingo deu passe para Benzema fechar o placar na vitória de 2x0 sobre o Eibar pelo campeonato espanhol. E nesta terça-feira, marcou duas vezes na participação destacada em outras ações ofensivas do Real Madrid. Um abraço a todos. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri